Oração a Santo Erasmo Sagrado Mártir Santo Erasmo, que com dignidade e bravura sofresteis o julgamento e o terrível martírio, e que pela vossa caridade consola os que sofrem, eu imploro a ti que se lembre deste vosso servo e devoto fiel, e de minhas necessidades aqui na terra, e interceda a meu favor com o nosso Senhor Jesus Cristo. Vigoroso defensor da fé, vitorioso a todas as torturas, peça a Jesus por mim, e peça a ele que me conceda a graça de viver e morrer na fé, através da qual posso obter a coroa da glória. Amém. Santo Erasmo, rogai por nós.